Música Gente, olha que lindo aqui esse restaurante que a gente vai almoçar Olha como é chique Olha que lindo Gente, eu não falo isso, né? Eu só falo gente e que lindo E que chique Agora vamos bater mais pernas Olha as coisas que o povo tá usando Menina, que delícia de onça europeu Ai gente, vai com tesão assim, às vezes é inesperado Mas se tiver acompanhado em Batman não ainda Que lindo Mostrando vocês um pouquinho do povo Lindo Aí está a doutora Deolane Com seu bom Marlboro Menina A senhora fuma C Não, não fumo muito não, é o primeiro da semana Da tarde, né? Seja sincero, não fumou lá no quartinho não? Com a vistinha? Ah, você gosta Volta aqui, senhora Atenção, pique-pique Pique-pique Me prenda aqui Gente, quem é esse famoso que está aqui? Eu achei que era o Travis Scott Mas quando virou o roxo eu vi que não Ele estava passeando aqui Tinha TV filmando ele O pessoal e vários não sei o que Aí peguei e filmei Vamos descobrir, a gente vai descobrir o dele E vai atrás A filhinha dele eu achei que ia Eu vou chamar ele pra fazer uma collab depois Ele vai Eu acho que eu vou chamar ele É um dia É um dia É um dia É um dia Eu acho que eu vou chamar ele Povo, cheguei no hotel A gente vai se arrumar, na verdade Acho que vai dar uma descansada Daqui a uma horinha, mais ou menos, a gente vai sair pra um restaurante Muito chique, se salvar os famosos Rihanna, entendeu? Kylie Jenner, Selena Não sei se eles vão estar lá Mas, iremos, tá bom? Não sei se eles vão estar lá Estamos jantando aqui no restaurante da famosa Gente, Kylie Jenner já esteve aqui É, quando a gente tá montada, a gente tem que ir É, Beyoncé, Selena Gomez E a Indy também A Indy também A louca é aqui Ó, pedi um carbonara pra mim, pro carlinho Pedi essas pistas também trufadas Pedi um drinkzinho já, gente Olha como é lindo aqui, ó Botei o peixe agora na cara de palmito, assim Vem aí Tá dando caro O povo, tô indo no hotel trocar essa camisa que eu tô agoniado com essa gola alta Quando eu provei, eu não sabia que eu ficava agoniando, assim Que ódio, que agonia que tá seguindo meu pescoço Socorro, gente Socorro, que eu tô preso, a gente Socorro Ai, me ajuda, senhor Me ajuda, gente Tá enganchado na minha cabeça Ai, meu Deus do céu Uma nova mulher, gente O homem de All Black nunca erra Não, gente Tava sufocada Não sei o que é isso que eu tenho Eu comprei logo duas Olha pra isso Comprei uma cinza e uma preta Vou mandar cortar Vou perder Ah, pode trocar, né Vou trocar essa Porque eu já tirei a etiqueta Que ódio Foi Se apaixonou, foi? É, me comer Olha, gente Aí ele bota os pratos dos famosos aqui, ó Da Kylie Jenner Vou aproveitar aqui Deixa eu ver o que mais tem Não é esse, gente Sei lá É esse aqui Bela Habibi Passada Que Não sei se eu acho que sabe escrever, não Sei não, gente Mas É um monte Já voltei, encontrei o povo aqui Aí agora vamos pra balada, gente Não queria porque eu quero acordar cedo E sabe Me chamaram O povo tem que beber O povo tudo achando que a Bioncei tá no Brasil A Bioncei tá aqui do meu lado, em Paris, gente Vai, Bioncei Bora Meu Deus Olha o meu outro Vai Ele tá no lado Ele tá no lado Música Música O que foi então? O homem olhou pra mim e disse, não sei o que eu sinto, só que eu sinto. Aí eu falei, não explico ali. Sua mulher está ali embaixo? Então vai. 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 Carlinhos chegou, Carlinhos chegou. Vem tá aí viu gente, criei pique. Vem tá aí viu gente? Vem tá aí viu gente? Oi bicha. É uma fofoga que rola é que disseram que esse boicinho, um boizinho né claro, falou que a senhora era muito gostosa. Vai sair da paveta. Ai ai, tu não gosta né beijo? Eu brinco. Vamos brincar? Comigo. Brinca comigo. Mas o que foi? Que falou isso? Foi sim. Ele era gatinho hein. Foi embora? Foi embora. Dizem que não tinha coragem, eu falei a palpa. Tu é na Bahia né bicha? Sou daquele jeitinho. Cangalha. Porraça que não presta viu? Eu sou terrível. Eu sou terrível. Eu sou terrível. Eu sou terrível. Ai também. Ai que eu sofri horrores. Penei. Penei. Peno. Bem gostosinho. Cargosta. Não castanho. Cacai para. Vai tombar. Não para. Deixa. Deixa. Deixa que é meme. Calma. Vai gostoso. Calma gostoso. Deixa gostoso ir. Vai gostoso. Eita. Castanho vai ser preso. Vai colegio. Meu Deus. O jardim ali. Passado. Que é cancelado né bichão. Dá um beijo. Caso do acaso bem marcada em cartas de taru. Meu amor. Esse amor. De cartas claras. Sobre a mesa. É assim. Bonjour. Merci beaucoup. Monsieur. Kaka. Eu ronquei. Foi gostoso ir comigo? Que isso mano. Eu deitei. Da broderagem. Aí. Chegou a comida aqui. Aí o Álvaro. O Álvaro. Aí você. Não. O pior. A comida tá aqui ó. Tá aí. Você não quis me acordar amor. A gente chegou 5 horas. 6 horas né. 6 horas da manhã. Vai embora agora. Olha aqui ó. De um misto. Coisão. Gente. Eu não sei. Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Quando vocês souberem vocês me avisam. Porque eu só tô indo assim ó. Bonjour. Merci beaucoup. Monsieur. Preciso de uma ajuda sua no vídeo. Você vai gravar pra mim. Eu gravar? É. Você vai gravar. Eu sigo ganhando? É. Você vai. Rote de chocolate. Vou tomar meu chocolate. Olha. Amiga. Me ajuda por favor. Não mano. Minha casa tá indo comigo com você. Eu vou lá segurar seu papel. Eu não acredito na fake. Não. Eu preciso pagar essa viagem. Arruba e pula pra mim. Arruba o jogo do tigre. O jogo do papagaio. Periquito. Águia. Cachorro. Gato. O que tiver de bicho. Você bota pra jogar. Jogo do bicho. Da aranha. Da teia. Mega cena. Quina da virada. Não. Tema. Tema. Lasst matching. Não picou a ka 트레co. Mas ela só tão naa. Wow. Tipo정. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma